Oi gente, meu nome é... Ah, esqueci meu nome, ai que viagem! Ah, lembrei! Meu nome é Pólen, Pólen homelite, que viagem! Bom gente, estou aqui pra falar pra vocês, assim, eu vim trazer esse momento assim, porque hoje em dia eu comecei a reparar, as pessoas aqui em São Paulo e no Brasil todo, elas estão com um problema de muito estresse. E eu sou uma pessoa que, assim, vamos dizer que eu sou um tiro-estresse das pessoas. Eu trabalho com alguns cigarrinhos, né, à base de rachixe, 80% natural. São rachixes assim, são vários cigarros, assim. Agora vocês vão me perguntar, mas Pólen, como você começou com essa coisa assim de, né, do... Porque as pessoas têm um preconceito e ficam chamando isso que eu trabalho de maconha. Mas não é maconha, gente! Se fosse maconha, eu não faria tão bem! Tanto que eu estou mudando esse nome, pra mim tem que ser boa-conha. E assim, depois que eu li aquele livro daquele famoso escritor, o Paulo Coelho, o alquimista, eu comecei a fazer várias experiências, né, com as ervas. Então você encontra comigo, por exemplo, o Charas. O Charas é um cigarro, assim, que você quer misturado, né, o rachixe, o Charas, né, e ele é misturado pra você, assim, que pega um ônibus, né? Porque para pra pensar, pra que esperar um ônibus pra viajar, se você pode viajar no ponto? Ai, que viagem, não é verdade? Eu tenho o Charas, que é esse, para o ônibus. Eu tenho o Pólen, que é a mistura do Charas com algumas outras substâncias. E eu tenho esse aqui, que é o Black Nepal. O Black Nepal é um cigarro que você fuma e não dá nem pra dizer, assim. Eu vou mostrar pra vocês. Aí você segura, 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 mas não peina. Segura, 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 mas não peina. Eu não falei que não dava nem pra falar com o respeito do Black Nepal? Não é verdade? Bom, é isso, esse é o meu recadinho pra vocês. Chantê!